Fiz análise de rotina Fui ao spa, vaginácio Conheceram-me das cantigas Treinei numa equipa mista De rapazes e raparigas Não é fácil jogar com mulheres Não passam bola, são egoístas Queria chutar, não deixavam Afitar, são umas artistas Penalti, assinal ao árbitro Quero chutar, pedi ajoelhado A nossa equipa está a perder O penalti tem que ser marcado Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto Por favor, deixai-me chutar Mulheres, vai entrar Preparai-vos para gritar Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto Por favor, deixai-me chutar Mulheres, vai entrar Preparai-vos para gritar Fiz análise de rotina Acusei muito colesterol O doutor aconselhou-me Ginástica a jogar futebol Fui ao spa, vaginácio Conheceram-me das cantigas Treinei numa equipa mista De rapazes e rapazes De rapazes e raparigas Não é fácil jogar com mulheres Não passam bola, são egoístas Queria chutar, não deixavam Afitar, são umas artistas Penalti, assinal ao árbitro Quero chutar, pedi ajoelhado A nossa equipa está a perder O penalti tem que ser marcado Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto Por favor, deixai-me chutar Mulheres, vai entrar Preparai-vos para gritar Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto Por favor, deixai-me chutar Mulheres, vai entrar Preparai-vos para gritar Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto